Tintas Charrua, excelência em tintas. A Tintas Charrua é uma empresa que atua no mercado brasileiro de tintas. Com sede em Santa Cruz do Sul, a Tintas Charrua nasceu em 2004, com o intuito de atender a necessidade de um perfil de consumidor que busca um produto de qualidade com um preço acessível. São cores preparadas em diversos tipos de tintas, como acrílico semibrilho, acrílico fosco, esmalte sintético, sendo que cada sistema tem uma característica própria para atender melhor o seu objetivo. Com o objetivo de satisfazer os clientes e consumidores, cada dia aprimoramos e inovamos toda a linha de produtos através de pesquisas, firmando-nos no mercado como sinônimo de qualidade e economia. O sistema tintométrico Charrua se divide em automático e manual. Com nove bases e doze corantes, oferecemos a possibilidade de mais de 1.700 cores. A qualidade do produto final é garantida. Os produtos já industrializados, antes de serem embalados, passam pelo Laboratório de Controle de Qualidade, onde são novamente avaliados, para garantir a repetibilidade de lotes e o padrão de qualidade das tintas Charrua. A Tintas Charrua conta com uma equipe técnica capacitada, que atua junto aos profissionais de pintura, pesquisando novas soluções para o mercado de tintas, no intuito de desenvolver novos produtos e buscar soluções que gerem mais qualidade para atender as necessidades do consumidor. A Tintas Charrua possui um grande estoque de material acabado para atender o nosso cliente com agilidade e confiabilidade. Estamos posicionados estrategicamente junto da logística, onde é feita toda a separação de carga e a conferência dos pedidos recebidos do Centro Comercial, para posteriormente ser entregues nos pontos de venda de todo o Brasil. A Tintas Charrua entende que o segredo do sucesso deve-se à integração e o respeito entre colaboradores, fornecedores, tecnologia, consciência ambiental e principalmente o cliente. Tintas Charrua. Excelência em tintas. 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 Tchau, tchau.